O vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura de Itumbiara mostra o cantor agradecendo a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Bom pessoal, estou aqui, acabei de vacinar, graças a Deus, aqui na cidade de Itumbiara. Parabenizar toda a equipe da vacinação. Todo mundo organizado, tudo certinho, tudo direitinho. Feliz, feliz mesmo de estar aqui hoje me imunizando dessa doença terrível. Então, muito obrigado à galera da Secretaria Municipal de Saúde. É, pelo trabalho aí. É isso aí. Jorge, de 38 anos de idade, é natural de Itumbiara. Tem casa e família na cidade. Segundo a Prefeitura, o cantor se enquadrou como prioridade por ser portador de comorbidade. Porém, a doença não foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde a pedido do cantor. A vacinação contra a Covid-19 em Itumbiara está acontecendo para as pessoas com comorbidades acima de 18 anos e que se enquadram na lista repassada pela Secretaria Estadual de Saúde. Foi exatamente aqui, no espaço Capim de Ouro, em Itumbiara, que o cantor Jorge vacinou. Coincidência ou não, foi aqui também que ele começou a carreira com o parceiro Matheus. Neste espaço, acontece o Arraiá de Itumbiara, a festa mais tradicional da cidade. O primeiro álbum da dupla, chamado Ao Vivo em Goiânia, foi lançado em 2007. O projeto foi sucesso e alcançou pessoas de todos os cantos do Brasil. Em 2010, a dupla lançou mais um grande sucesso. Sucessos que fizeram Jorge e Matheus se tornarem a dupla mais famosa do Brasil. O trabalho mais recente dos músicos é Tudo em Paz. Jorge e Matheus foram considerados a dupla de maior sucesso comercial no Brasil. venderam mais de 6 bilhões de cópias e possuem hoje um dos maiores cachês da música brasileira.